E aí pessoal Hoje é dia Dia 6 de setembro 2014, 7 e 10 Da manhã Já rodamos 205 quilômetros Hoje Deixa eu ver aqui não 275 quilômetros Estamos aqui na BR 253, transbrasiliana Perto de De Lins Vai, Ibé Estado de São Paulo Daqui mais 135 quilômetros Já estarei no Paraná Resolvi filmar pra vocês Essa Essa área aqui que é Os Campos Gerais É muito bonita Peguei um Enxame de abelha Batendo o para-brisa Atropelei umas duas mil Abelha Ficou tudo sujo O para-brisa Parar no posto Dá uma limpada Passei o O limpador aqui Mas não limpa não 100% não limpa 100% não limpa Falei ontem que eu ia contar Do dia que eu tentei voar Vocês não acreditam Quando eu era criança Que ele morava no interior Tinha Acho que 8, 9 anos de idade Não conhecia nada do mundo Não tinha telefone Não tinha nada Não tinha televisão Nem rádio Não sabia o que era E passou um tempo O pai comprou uma televisão Daquela sabreta de branco Uma filma Aquela de tira E tinha um seriado Que chamava-se Shazam Capitão Marvel E a gente naquela Inocência de criança Nunca tinha visto aquilo E assistia aquele desenho Lá do Shazam Ficava impressionado De ver o cara Sai correndo E gritar Shazam Sai com um fumaceiro Assim Ele voava Aí certa feita Eu com meu irmão Na inocência De criança Eu tentava Pegar um saco Desse saco de atopo Amarei no pescoço Fiz uma capa Tipo aquela capa Que o herói lá tinha O Shazam tinha Ficava num barranco Assim mais ou menos Uns 2 metros e meio Talvez até mais Não Uns 2 metros e meio Mais ou menos Não lembro A gente era pequeno Parecia ser grande Talvez fosse até menos Na intenção de voar Né E meu irmão Botando lenha Ali né Não voa muito longe Aí né Porque senão Até perco de vista E onde mata Meu Luco Pabuá né Peguei o embalo Assim naquele barranco Assim E saí correndo Rapaz Feito um doido Quando cheguei no barranco Assim pulei E gritei o Shazam Caí de barriga no chão Rapaz Ficou uma meia hora embaçada Aquela falta de ar Rapaz Ai Ai Meu irmão Por mais ser muito burro Pia Você pegou pouco embalo Você tem que pegar mais embalo Vocês não acreditam que eu fui de novo Rapaz Com aquela fé que ia voar Peguei aquele saco Arreitei bem no pescoço Aquela capa assim E embalei ó Perna pra que te quero Rapaz E me joguei de cima daquele barranco De novo Ras Foi bof Puxou uma Pensa num piago Sabe que tem que Parecer naquelas pontas de osso nos dedos Ralado Botando a camisa Tinha relatado tudo ali Rapaz E o jeito desfolado Não conseguia mais nem mais falar Aí meu irmão Não rapaz Você tem que gritar Shazam Antes de pular Não quando você pula Não vou Não vou Não vou mais não Agora vai você Eu falo Não Não vou não Porque Cada um tem sua própria capa E eu não tenho capa Daí não dá certo Mas é um Jaguara mesmo Rapaz Depois de ter pulado Duas vezes Em cima daquele barranco Quase me matado Porque eu achei que ele ia ir Aí eu botava pilha A gente dizia Ó Na hora de você voar aqui Você voa só meio por perto Aqui né Pra não Você não ter perco de vista Mas olha A fé era tão grande Que eu acho que até voei Viu Eu acho que um pouquinho eu voei Mas é A inocência de criança É coisa de louco Naquela época Que a gente via as coisas Que ficava tudo impressionado Com as novidades Que tinha Que não fazia nem ideia Minha mãe a vez Mandou comprar Comprar soda né Porque a gente Anterior Não tinha geladeira As carnes A gente fritava tudo Botava tudo Uns tachos Assim Umas latas de banho Vocês não sabem o que é Vocês já queriam Coisa muito do interior Aí a gente fritava Matava os porcos Fritava as carnes Tinha banho Botava tudo Uns latas de banho Fazia os torresos Uns tonzinhos Essas coisas E fazia sabão Que é o sabão De soda E a mãe tinha mandado Comprar Na venda Comprar soda Soda Açúcar Salho Essas coisas Que não tinha na roça Que a gente tinha que comprar O resto tinha Queijo Leite Galinha Porco Essas coisas Tinha assim Mas é Essas coisas Não tinha Daí fez um bilhetinho Escreveu Pra nós Lá na venda Lá do seu Alfredo Comprar soda Daí saia Nós lá Viar com um bornazinho Cheio de Pelota Pelota Pra quem não sabe É umas bolinhas Pedrinha de barro Que usava Pra O estilingue Pra cetra Pra Cada região Falou uma coisa Lá na minha terra Sã Nucatelina Chava-se funda E saia Dando tiros Pra sair Pra cá Dando pedrava lá E recente Tinha chovido Rapaz Eles não trabalhavam Pra Sousa Cruz Plantava fundo Pra Sousa Cruz Mas nunca tinha visto Carro na vida Nunca Nunca E nesse dia Rapaz Foi um inspetor Da Sousa Cruz Ele ficava Com o que tava Rosta E foi pro Fusca E quando nós tava Descendo assim O morro Tinha chovido E aquele Fusca Vinha patinando Naquele morro Rapaz Do céu Quando nós vimos Aquele trem lá Que não tinha Boio Não tinha cavalo Lá puxando E vinha gritando Naquele morro Mas nós tacamos No meio De um capoeirão Rapaz Aquilo era Aqueles capa cachorro Na perna Aqueles arranha gato Nas costas do bar E eu Pau E o meu irmão Pensando Corra que ele vai te pegar Corra que ele vai te pegar E eu caí Me embolava Naqueles Tacuara Lá e o pau Comendo Rapaz Rapaz Eu tava escutando Eu tava escutando Aquele barulho De carro patinando Lá Eu tava correndo Eu e meu irmão Naquele meio do mato As pernas Que andava descalço As pernas Aquilo ficou Lanhado O dedo Arranha gato O cachorro Aqueles capim Que corta tudo A perna E olha Rapaz Mas pensa Não se assustava O que tinha Que lá Mas foi um susto Muito grande Viu E naquela época Ele não conhecia Essas coisas Não tinha mais nada Quem tinha uma coisinha Maior Era outra Só esse fazendeiro Mais forte Mais 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 graduado Assim Nós Nós era fraco Não tinha não E Foi uma pele Nada Mas é a mesma coisa Você tá andando Hoje Você deve descer Um descoador Na frente Aquele Quando a gente Viu Aquele carro Rapaz Depois Depois A gente Foi Ficou conhecendo Fazia uns Tobates Essas coisas Ali não foi fácil Não O susto Que a gente levou Então fica aí O registro Pessoal Um pouquinho Do tempo De quando era criança E hoje Mudou muito Mas fica o registro Um abraço Espero que vocês tenham gostado Da história Mas é pura Verdade Todo mundo tem um pouco De história Quando é criança Bom sábado Para todo mundo Bom sábado Bom sábado Para todo mundo Também E aí